Chamusca, você que comandou o Guarani nesta Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente falava em off aqui que é uma Série B diferente, né? Uma Série B muito complicada para os outros clubes, porque você detém a força do dinheiro e pontos corridos não tem jeito. Quando você tem aí a maior parcela do dinheiro, da bufunfa, fica difícil aí, esses times acabam ficando aí com as principais vagas. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Diferente, Chamusca. Bom, na realidade, no momento que eu fui contratado pelo Guarani, ainda era a primeira fase da competição. Esse ano foi um ano atípico, porque foi o primeiro ano que nós tivemos janela de contratações de atletas, e isso mudou um pouquinho o cenário. No momento que eu cheguei, a janela estava fechada para contratações, e eu trabalhei, se eu não me engano, da sexta até a décima segunda rodada. Mas o que eu pude avaliar nesse período, que foi um período curto, foi menos de 40 dias que eu fiquei no clube, aliás, até foi a minha segunda passagem, né? Que eu tive uma passagem em 2016, onde conseguimos realizar um trabalho de excelência, inclusive subindo o Guarani da Série C para a Série B. E essa segunda passagem agora em 2022. O que deu para observar em relação à Série B, até assistindo aqui um pouco de fora, podendo analisar com um pouco mais de tranquilidade, são cinco equipes, na verdade, que têm uma camisa muito forte, né? São os quatro do G4, o Cruzeiro, o Grêmio, Bahia e Vasco, e o Sport, que também é sempre um favorito quando está jogando na Série B, pela força da sua torcida, pelo seu investimento, pela estrutura, pela sua história, por tudo isso. Então, essas cinco equipes, a expectativa é de que puxassem o campeonato. O que aconteceu que eu acho que foi um pouquinho diferente dos anos anteriores? Algumas equipes que fizeram um investimento, principalmente em contratação de jogadores, com as folhas mais próximas ali para brigar pela quinta, sexta, sétima, oitava posição, não conseguiram se firmar durante a competição. Então, ficou sempre alternando ali Sampaio Corrêa, Ituano, Londrina, e esses clubes que alternaram mais ali nessas posições, juntamente com o Sporting. Só que nenhum deles conseguiu fazer uma campanha mais consistente, com sequência de resultados, para ameaçar, agora o Criciúma também, que eu esqueci de citar, né? Agora, faltando já quatro, cinco rodadas, muito no final da competição, que essas equipes ali aproximaram, pela oscilação de resultados também dos clubes do G4, o próprio Bahia, o Vasco e o Grêmio, que tiveram muita dificuldade em pontuar em jogos fora de casa, e eles acabaram aproximando. Mas, é realmente uma competição muito difícil, porque são grandes clubes, que têm grandes estruturas, com muita torcida, e acabam, diremos assim, trazendo um certo desnível para uma competição que é um pouco mais nivelada. Marcelo, justamente por conta disso, de ter muitos times grandes nessa Série B, você acredita que tenha sido a Série B mais difícil da história na competição? Bom, como eu falei anteriormente, para os clubes que não têm, e a maioria deles não têm, essa capacidade de investimento, se torna muito difícil. Mas vou te falar com sinceridade, assistindo de fora, já que eu trabalhei pouco tempo no Guarani, nessa competição. Eu venho desde 2017, praticamente em todos os anos, escutando o Série B. E, nesse ano, a gente viu uma dificuldade muito grande de se firmar ali o quinto, o sexto, o sétimo, oscilaram muito. E, também, o que me chamou a atenção, na verdade, foi a falta de efetividade dos grandes clubes do G4 nos jogos fora de casa, que, normalmente, o único que conseguiu, na verdade, ter uma campanha consistente, sólida, e ganhar jogos fora foi o Cruzeiro, que acabou se consolidando muito cedo na competição. Mas, tanto o Grêmio, como o Bahia e o Vasco, se tinham uma expectativa, e o próprio esporte, que fizessem mais pontos fora de casa, acabaram tendo uma dificuldade maior. Esse ano tem sido um ano, assim, que os visitantes, a estatística dos visitantes tem sido muito ruim, e é uma situação meio diferente dos anos anteriores em relação à Série B. Mas, realmente, foi uma Série B muito difícil, porque acaba ficando um pouco desnivelado, principalmente, em relação à questão dos investimentos. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma